Música Estamos de volta então, eu estou encantada aqui com o meu prato Para você que chegou agora pode rever o nosso programa no domingo de manhã às 10 horas Que eu acho que o Isaac vai estar trabalhando muito nesse momento Então ele vai rever às 10 horas da manhã no domingo E depois vocês poderão ver no meu site então e a receita mais acessada Vocês sabem essa também pode ser mais uma acessada Concorre na EFAP, na semana da EFAP a gente vai fazer um concurso do prato típico de Chapecó Fizemos esse cantinho aqui no estilo europeu, sem toalha No forno, com um forninho nosso de fundo que você adora tanto Um forno que tem mais de 50 anos E que você me deu uma ideia maravilhosa Que eu já disse que o ano que vem eu vou preparar esse canto para a gente fazer só nossas coisas Que eu vou querer inaugurar Que você vai querer inaugurar Escuta o que eu faço? Desmonto isso aqui? Posso cortar? Pode ir desmontando agora a estrutura do prato Isaac, me conta uma coisa Eu falei que as pessoas poderiam ter você na casa delas fazendo isso Conta para a gente como é que é essa história de você ter partido para esse ramo Porque tu começasse em Chapecó com restaurantes e tal E agora você está indo fazer festas e fazer jantares Conta para nós Então eu comecei em 2007 aqui na região com eventos Aí depois em 2009 eu fui para inaugurar a minha cozinha com outros parceiros E fiquei trabalhando de 2009 até agora Eu continuo em restaurantes, trabalhando com a La Carte Então pela necessidade do mercado Hoje eu preciso melhorar a gastronomia de eventos E uma oportunidade comecei a investir nessa área Então eu gosto de trabalhar muito E hoje eu faço muitos jantares Fora, na casa das pessoas Para grandes eventos, banquetes e bufês E eu adoro trabalhar com isso Você tem uma estrutura hoje para você fazer que tamanho de evento? Hoje eu atendo tranquilamente até 500 pessoas Ou mais Em que momento que dá conta disso? Trabalhando no restaurante? É a organização, né, Dette? Existe todo um pré-preparo Antes do evento E a logística principalmente Consegue dar conta Consegue dar conta Até porque ama o que faz, né? É Amando o que faz é fundamental É só quem é apaixonado pela gastronomia que consegue viver dela, né? Dá tempo de fazer tudo isso, né? Isso Isaac, eu falei antes de você Você deu aula de gastronomia No curso de gastronomia em Chapecó Como é que você vê esse crescimento na área? Tu já está indo para fazer festas particulares e outras festas Em função da necessidade Como é que você viu a chegada do curso aqui em Chapecó? Olha, foi muito importante para a região Porque a mão de obra da gastronomia aqui é bem problemática É? Bem problemática Hoje em dia é uma dificuldade enorme, né? De encontrar pessoas qualificadas para trabalhar em uma Uma grande cozinha Então com a chegada do curso da gastronomia Facilitou muito Porque hoje a gente trabalha com os profissionais formados, né? E também já dá oportunidade para eles ingressar em uma carreira, né? E querendo ou não Quando você sai de uma faculdade Você ganha o título de chefe Mas só a experiência que vai te dar Exatamente, só o campo, né? Só o campo que vai te dar a experiência de ser um chefe de cozinha, né? E você acha que no curso de gastronomia daqui de Chapecó O que aconteceu? As pessoas começaram mais aquelas que tem hobby, que gostavam da cozinha Nesse sentido, ou eram as pessoas querendo se profissionalizar realmente? No início, a maioria dos meus alunos Eles eram... Tinha um curso como hobby Alguns seguiram com a profissão Outros mantiveram ela só como hobby mesmo, né? E agora eu não acompanho mais Como está o curso da gastronomia, né? Mas... Vêm aparecendo bons profissionais na área E você que está chefiando uma cozinha Sim Num restaurante As pessoas que você tem, quer dizer, o pessoal que sai do curso Elas vão para campo? Vão para o restaurante? O que está acontecendo? Eles procuram Hoje, na minha cozinha, não tenho nenhum ex-aluno É? Não, não tenho Porque os guris que trabalham comigo Eu peguei sem experiência nenhuma E eu modelei do jeito que eu queria eles na cozinha Porque, para falar bem a verdade Muitos que se formam, eles saem com um orgulho muito grande, né? E não gostam de passar um pano no chão De limpar uma cozinha E a grande cozinha, ela exige muito de cuidado De muita limpeza, né? Tu sabe que eu entrevistei, já fiz um programa com o Fernando Granzotto Aliás, quero dar um beijo para a Yara e o Fernandão Granzotto Que devem estar nos vendo E o Fernando vai nos ver pelo site lá em Londres O Fernando é um chapecoense que, apaixonado pela cozinha Decidiu, por conta, fazia os dois cursos E daí foi fazer gastronomia junto, porque ele era apaixonado Hoje é um grande chef Um grande chef de cozinha Que trabalha em Londres Já correu o mundo, né? Tem essa oportunidade E ele comentou isso na época Isaac Assim, ó Justamente isso Porque o bom chefe, ele também vai lá Ele vai limpar Ele vai... E eu acho que acontece muito, assim De passar pano no chão De lavar louça Quer dizer, é 24 horas por dia Sim De croque, né? De chineirinho croque Porque não tem, sabe? Calçado que aguenta, né? O pezinho fica muito dolorido Quer dizer, não Ah, existe o glamour? Existe o glamour As pessoas pensam Vai se formar, vai ser um Olivier Anquier Um Claude Toagro Uma coisa nesse sentido, né? Eu acho que nas outras áreas também acontece isso É verdade Então a pessoa, de repente, sai da universidade Fica meio decepcionada Porque daí ela vai dizer Não tem campo Porque eu acho que ela vai chegar e achar que Vai só chefear Já vai entrar chefeando Mas acontece em todas as profissões, né, Dete? É, isso que eu digo em todas as profissões E muitos desistem porque não batalham Não tem humildade também E não tem humildade De sujeitar-se a certas coisas, né? Mas eu vou te dizer Não tem mal nenhum limpar uma cozinha Ter que esfregar um chão, nem nada Até porque faz parte Faz parte do todo E a limpeza dentro da cozinha Também é o resultado disso Exatamente É Então não tem porquê Então muitos desistem Já no primeiro momento, né? E na verdade Na gastronomia só sobrevivem os fortes Os fracos não tem vez Eu digo que a vida é para os fortes É justamente isso, né? Não tem em qualquer área, né? A gastronomia exige muito da tua vida pessoal Família, você deixa até um pouco de lado Família, filhos, né? Porque quanto tempo é dentro de uma cozinha? Um bom chefe de cozinha, quer dizer Num bom restaurante Quanto tempo ele fica envolvido? Olha, eu passei até 18 horas Dentro de uma cozinha Trabalhando assim Porque são de dois anos seguidos Fazendo esse horário Agora não mais Cerca de 10 a 12 horas, né? Mas o chefe de cozinha que tem o almoço e o jantar Passa o dia todo dentro de uma cozinha Fica fechadinho ali Fica fechadinho E tem que limpar também Hoje em dia nem tanto Porque o chefe tem que ficar na parte da logística Na parte da compra Receber os clientes Então essa parte do cuidado Ele tem que treinar E pra se treinar O teu auxiliar da brigada Você tem que fazer Tem que limpar Tem que saber fazer Tem que saber fazer Pra poder cobrar Pra poder cobrar Exatamente Em qualquer área Tu tem que saber fazer Tu tem que aprender Diz meu sogro Vespasiano Que pra saber mandar Tu tem que saber fazer Né? Senão não tem como você fazer isso Pra o pessoal Que quer você Ah, o Isaac tá aqui De que forma vai entrar em contato contigo? Tem um blog Conta aí pra gente A gente tá colocando aqui No vídeo Mas conta aí Como é que o pessoal vai acessar Ou vai te encontrar De repente eu quero uma festa Um jantar pra dois Tu faz? Faço Um jantarzinho romântico Um cardápio Que agrade O casal Uma surpresa Para a namorada Hoje eu tenho A minha page Onde eu abasteço Com as baixas calorias E os eventos Que eu venho fazendo Aqui na região Que é no facebook Barra Chefe Isaac Félix E através do meu e-mail Também, né Edete E pelo telefone 9929 4785 9929, né? É, 9929 Não vou passar errado Como eu passei por... Passou pra mim 99294785 4785 4785 Isaac Sabe que eu tenho Certo Resistência Assim com a pimenta Como eu sei Que ela é muito saudável Eu procuro comer devagarinho Mas ela tá... É aquela história, né? Você não mede nem nada É uma questão de feeling mesmo Sim Mas tá num ponto, assim Ela só dá um... Dá... Pra saber que ela tá ali Isso, ela dá pra dar uma realçada No sabor do prato, né? Aham Muito bom Deixa eu te dar um presente Que o nosso presente É um presente importado, tá? Porque não tem Não tem na cidade realmente E ele acabou virando Ou você já deve ter visto o programa Você já sabe que é Porque todo mundo vai saber Mas é o nosso mascote do programa Ah, muito legal Pra que te dê muita sorte Uma coisa moderna Como é nós aqui, né? Como somos nós aqui Bem moderno Bem... Eletrônico Eu vou comer enquanto Olha só, um galinho Hum... Galinho do tempo Do galinho do tempo Ah, vai me servir Que fique na tua cozinha Que te dê mais sorte E aqui também Através da nossa querida parceira Aurora Eles desenvolveram um livro Isaac, você vai chegar um momento Que você vai... Acabar fazendo esse tipo de trabalho Sim, eu tenho dois projetos Pra... Pra lançar livros Mas ainda... São as ideias, né? No papel E... Eu tenho algumas ideias Bem bacanas Pra... Pra livros aqui, né? Então esse aqui De repente você pode se basear Ou aqui também tem calorias Tem... Tem um monte de coisa Olha só que legal Tem países Tem industrializados Cortes Tem cortes Ai, Ju, olha aqui, ó Aqui tem cortes, ó Dá pra mostrar onde que fica Onde que nós cortamos aqui? O filé mignon Ele fica na parte aqui Bem de cima, né? Do filé mignon Em cima do lombo? Em cima do lombo É que é... Pega a vértebra Do suíno Então tem o filé mignon No... No meinho No meinho Então, viu? A gente já tem até As formas de corte Corte também é uma coisa Que a gente poderia fazer Uma hora, né, Isaac? É bem bacana Porque é bacana Eu, por exemplo, só conheço carne no prato Aliás, só conheço costela E bife Porque eu não sei comprar carne Aqui em casa, quem compra carne É o marido que ele sabe Nós vamos fazer, quem sabe, um porquinho desse Quando nós reinaugurarmos o nosso forno É, a gente vai fazer uma comida de sítio mesmo Aquela comida de vó É, eu já... Antes eu já estava pensando no pão de milho Uma carne... Uma carne com... Tudo isso a gente faz aqui, ó Pão de milho, bolacha O pão, o pão colocado na folha de... Na palha de milho, né? Que antigamente assavam e faziam assim Eu acho que esse resgate é bacana É muito bacana Por isso que esse cantinho é assim Bem criolinho, que a gente chama Para que a gente possa resgatar Eu me sinto em casa aqui, né? Que bom, todo mundo me sente assim Que bom, querida Eu adorei você ter dado esse tempo para mim Muito obrigada A receita é deliciosa Se por acaso Acontecer de você não estar no concurso Já vou te deixar aqui o convite Porque olha, o concurso não depende de voto, tá? O concurso depende de acesso Sim Então se a tua receita for a mais acessada do mês Então você tem que fazer uma campanha agora Se quiser participar Mas se porventura você não puder participar Eu quero te convidar então Para fazer parte da mesa julgadora Olha, Viciar É o que a gente está fazendo aqui, ó gente A gente está brincando com as pessoas Porque eu acho que é para incentivar mesmo a culinária Sim Incentivar as pessoas a trazerem as pessoas para dentro de casa Fazer seus pratos E os jurados do concurso, daí sim Daí necessariamente tem que ser profissional, né Isaac? Daí vão ser profissionais que vão provar o seu prato Se o Isaac não tiver Se ele estiver fazendo esse prato Ele vai estar sendo julgado por outro chefe Por algum outro colega Que eu acho que é bacana E você envolve Vamos ter crianças também cozinhando Ui, perdão E é bacana isso Muito obrigada, meu amor Olha, foi um prazer enorme assim Voltar à sua casa Revê-la também Muito obrigado Obrigada você, meu amor Mais sucesso E que você mantenha esse brilho no olhar Quando fala de comida E de criações Aliás, essa é tua mesmo Sim, a minha Tu pode assinar aí embaixo, né? Tudo bem a partir de agora de domínio público Mas a receita é do Isaac Então, criada por ele Obrigada, meu amor Por esse carinho E você amado e especial do jeito que você é Obrigada Estou alegre que você estivesse aqui Beijo, querido Muito sucesso Os contatos dele estão todos aqui Você pode rever isso no domingo de manhã Ou depois acessar o site E ó Ele vai fazer a campanha dele agora Para que as pessoas acessem o site Em outubro De alguma forma Você estará conosco Sim, com certeza Vou participar Beijo grande, querido Beijo grande Um excelente final de semana para vocês Um feliz dia da mulher Hoje é sexta-feira Então um feliz dia da mulher para vocês E um excelente final de semana Fiquem com Deus Segunda-feira a gente está ao vivo novamente Beijo grande Tchau 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 Tchau